O que é um filósofo alemão? Ele nasceu na cidade de Breslau, é assim que se fala em alemão, ou Breslávia, pelo polaco, hoje seria território da Polônia e não mais da Alemanha, na época era o reino da Prússia. O Wolf, ele sofre influências do Leibniz, que vem o racionalismo lá de Descartes, o Leibniz já faz uma releitura, e há de adotar inicialmente algumas ideias do Leibniz, depois irá mudando no decorrer da sua evolução. Cada o Leibniz a apresentar a universidade onde ele irá atuar como docente, a Universidade de Halle, na Alemanha. Ele também sofre influência da escolástica, a antiga escolástica medieval. Podemos até dizer que o Wolf representa uma tentativa, diria até bem sucedida, de renovação da escolástica, a partir do confronto com o Descartes, que houve ali um impasse da antiga escolástica com as novas tendências do racionalismo que começaram a partir do Descartes. E o Wolf traz essa renovação à escolástica. E não só isso. O Wolf escrevia em alemão e também em latim. Ele escreveu vários manuais, vários tratados de filosofia e matemática. E esses cursos, em formato de livros, acabaram trazendo terminologias, conceitos para a língua alemã. Na verdade, ele estruturou toda a língua alemã no tocante à parte acadêmica, ao vocabulário, à terminologia, aos conceitos empregados em psicologia, filosofia, matemática. Porque durante todo aquele século XVIII e adiante, a terminologia utilizada provinha dos manuais, os cursos escritos por Wolf em língua alemã, o que não havia antes. Tem uma obra vastíssima, realmente. Podemos citar cinco livros. Metafísica alemã. Aliás, no caso das obras do Wolf, uma parte foi escrita em alemã e a outra em latim. Então, quando fazemos referência a uma obra escrita em alemão, geralmente se fala, afinal, alemã. Como agora? Metafísica alemã não quer dizer que esse seja o título, realmente, da obra. Mas que ela foi escrita em alemã. Ou, no caso, quando é escrita em latim, a gente fala latina. Como seria, voltemos, metafísica alemã, no ano de 1720, e discurso preliminar sobre a filosofia em geral, também conhecida por lógica latina. Seria o que está falando, ou alemã ou latina. Essa de 1728. Em terceiro lugar, também muito importante, seria a filosofia primeira, ou ontologia, que é o tratado do método científico. A, assim chamada, ontologia latina, de 1730. E, no caso dos estudantes e professores dos cursos de psicologia, eu vejo que hoje no Brasil há um interesse renovado por Wolf nos cursos de psicologia. Quer dizer, o Wolf saindo do seu nicho na filosofia, onde já era trabalhado, conhecido, e indo para um outro curso, que é o curso de psicologia. Desta vez, com interesse na parte histórica, na parte da historiografia da psicologia. E, dentre os trabalhos do Wolf, claro que esses que eu citei, em particular a metafísica alemã, podem ter assuntos de extrema relevância para a psicologia também. Mas, mais especificamente, dois. A psicologia empírica, de 1732, e a psicologia racional, de 1734. Porque, veja, dentre esses trabalhos, o Wolf, ele aborda importantes conceitos, que irão fincar raízes na língua alemã, e terão desenvolvimentos posteriores, inclusive no laboratório do Wundt, o primeiro laboratório de psicologia experimental, que marca a criação da psicologia. Que são conceitos como de atenção, consciência, representação, além da própria divisão entre uma psicologia racional e uma psicologia empírica. E, como o Wolf considera muito importante a mensuração dos fatos, então há necessidade de mensuração desses fatos psicológicos também. Daí nós já temos o quê? A psicometria. Claro que ele não vai desenvolver a psicometria, mas está ali, presente, em tese, nos seus escritos. Então, eu gostaria de destacar que, em relação a esse importante filósofo, nós teríamos a sua importância na filosofia, em particular a filosofia alemã, que ele há de influenciar daí em diante, até Kant e após, ao movimento do racionalismo, e ele pode, com certeza, ser considerado um representante do racionalismo. Se bem que, eu teria de fazer a ressalva que os racionalistas trabalham somente com a razão, somente com... eles evitam a empiria, as coisas ao nosso redor. E o Wolf não. Ele valoriza a observação, o fato, o fato empírico, o fato observável. E o Wolf não irá aceitar as ideias inatas que estão presentes desde o Descartes. Mas, fora essas ressalvas, a tradição o vê, sim, como um racionalista. Então, um membro do racionalismo, e, com certeza, o Wolf é o introdutor da ilustração do iluminismo na Alemanha, que tem características próprias, diferentes daquele iluminismo que foi na França, ou mesmo do iluminismo da ilustração inglesa. E, como eu falei ainda há pouco, sobre os cursos de psicologia, ele terá, e tem, uma importância muito grande na historiografia da psicologia, então, na história da psicologia. Um fato interessante na vida do Wolf é que o rei da Prússia, Frederico Guilherme I, o expulsou de alho, da universidade, não só da universidade onde ele atuava como professor, mas o expulsou também de todo o território da Prússia. Da seguinte forma, você tem 48 horas para sair daqui, ou será enforcado. Dentre as duas opções, ele saiu, foi lecionar em outra cidade, em outra faculdade. E isso causou verdadeira comoção no século XVIII. Eu diria que foi o fato mais marcante em termos de discussão dos salões, que mexeu com toda a intelectualidade da época, antes da Revolução Francesa de 1789. E acrescentando que seus livros foram proibidos, tanto de vender, tanto de usar. Claro que continuaram a serem usados, na encolha, mas foram proibidos. E por que ele foi expulso? Porque os pietistas, vamos primeiro ver o que são os pietistas. Os pietistas são protestantes, luteranos, num movimento de renovação, que entendem que é importante você buscar a fé, a fé de dentro, trabalhar na piedade, você trabalhar de dentro para fora, numa renovação da fé cristã. Então, esses pietistas, eles, após uma conferência, uma palestra dada por Wolf, na universidade, onde ele trabalhou algumas teorias de Confúcio, teorias provindas do conhecimento que estava chegando da China, e ele argumentou que era muito interessante que na China, mesmo não sendo um país de religião cristã, havia um conhecimento verdadeiro, um conhecimento verdadeiro sobre como se comportar, como cuidar de si, da alma, da sociedade. E ele estava defendendo uma religião natural que você poderia encontrar, independente dos escritos sagrados, você poderia encontrar, pela razão, as noções básicas vinculadas a Deus, de como se comportar, de como ser uma pessoa adequada, dentro de um contexto religioso, mesmo sem conhecer a religião formal. Bem, os pietistas usaram vários argumentos contra o Wolf, mas parece que o argumento que mais teve efeito sobre o rei, sobre o Frederico Guilherme I, foi em relação ao determinismo, ou mesmo o fatalismo, que estaria presente na teoria do Wolf. Na verdade, não está, gente. O Wolf não chega a ser um filósofo tão determinista ou fatalista como os pietistas opintaram. Mas, argumentaram que ele seria fatalista e que um soldado que desertasse do exército durante uma guerra não poderia ser condenado, não poderia sofrer qualquer tipo de punição, porque já estava engendrado esse comportamento por Deus. Não era uma decisão desse soldado. E o rei não gostou nem um pouco disso, por isso que o mandou expulsar o Wolf. Mas foi uma intriga feita pelos pietistas. pois bem, alguns anos depois, 17 na verdade, seu filho, quando o rei veio a falecer, seu filho assumiu o trono, Frederico, o grande, o trouxe de volta. Ele veio com um grande pompa, entrou na cidade numa carruagem, foi uma verdadeira celebridade retornando à cidade, onde ele voltou a dar aula em Ale, e inclusive ser reitor. Isso no ano de 1740. Aliás, apesar de ter retornado com toda essa pompa, a partir de 1740, e em grande parte por causa da influência do novo rei, Frederico o Grande, começou-se a dar espaço para os filósofos ingleses e franceses, outras ideias, novas ideias, e aos poucos o Wolf foi perdendo espaço na Alemanha. Então ele foi, houve um relativo declínio de sua influência. Bem, entre os filósofos Leibniz e Kant, com certeza o mais importante filósofo alemão do período é o Wolf. Como eu falei ainda há pouco, ele tem vários livros escritos em latim e outros escritos em alemão. Na época, a língua culta era o latim, de modo que quando ele escrevia em latim, ele se fazia ouvido, lido, por toda a Europa, pois todos os eruditos liam em latim. Muito semelhante ao que ocorre hoje com o inglês, que acabou sendo uma língua não só comercial, mas uma língua universal, onde as pessoas cultas, mundo afora, geralmente dominam, geralmente dominam o inglês. Mas naquela época, era uma obrigação, quem fosse culto dominaria o latim. Então ele se tornou conhecido no restante da Europa pelos seus livros em latim, e na Alemanha porque não havia esses manuais, esses tratados de filosofia, matemática, psicologia em alemão e ele passou a escrever em alemão obras volumosas. Então ele se tornou muito importante na Alemanha, inclusive fornecendo terminologia e conceitos que irão influenciar gerações vindouras. Um ponto também muito interessante, vamos lembrar do Descartes, ele fala daquele argumento Código Erdo Sam, que é o argumento no qual ele prova a nossa existência, eu penso, logo sou, que foi traduzido, eu diria equivocadamente como penso, logo existo, mas o Wolf ele começa tentando provar a nossa existência, mas não desta forma, e sim por meio de um silogismo, veja a presença, a influência da Idade Média, da Escolástica, a Antiga Escolástica da Idade Média. Veja bem, vamos pensar, em cada uma dessas premissas desse silogismo, a primeira, quem tem consciência de si mesmo e das outras coisas existe, veja, ele introduz a expressão, o conceito de consciência, por isso que a psicologia tem se interessado por ele, para a presença da consciência enquanto conceito, e a importância que ele está dando, que ele está formando, firmando a sua filosofia toda em cima desse conceito. Então vejamos de novo a primeira premissa, quem tem consciência de si mesmo e dos outros, das outras coisas, existe. Segunda premissa, nós, eu, você aí que está me escutando, está me vendo, nós somos conscientes de nós mesmos e das coisas à nossa volta, das outras pessoas. Segunda premissa, logo, aí vem o axioma, nós existimos. É a conclusão que ele chega, tá? Ele pode, desta forma, com o meio desse cirurgismo, afirmar a sua existência e a existência de todas as pessoas que tenham consciência. Veja, na primeira premissa, nós temos uma definição. É clara, claríssima, qualquer pessoa que entenda essa definição entende facilmente essa primeira premissa e entende que ela é verdadeira, tá? que é o conceito de consciência, tá? Quem tem consciência de si próprio e das demais pessoas existe. É basta você entender os termos ali presentes. A segunda premissa, ela traz uma experiência indubitável. Eu não tenho como duvidar que eu tenho consciência de mim mesmo e não tenho como duvidar que eu tenho consciência dos outros aqui à minha volta. Então, essa segunda premissa é indubitável. E, por último, esse axioma, tá? Não resta a menor dúvida. Como é que vai restar a dúvida que eu existo se está presente nas duas premissas anteriores que nós concordamos serem verdadeiras? Bem, há mais ainda. Vamos agora para a parte da ética, da moral do Wolf. No tocante ao relacionamento com outras pessoas, no tocante à sociedade, às regras de convivência, se elas pudessem valer, isso é importante para ele, pudessem valer mesmo na ausência de Deus. porque, veja, vários filósofos da época, eles se baseavam na Bíblia, nos escritos sagrados. Então, o meu comportamento em sociedade deve se basear naquilo que está escrito nos livros sagrados, naqueles códigos de moral, de ética, e na crença na existência de um Deus. Então, eu poderia, segundo o Wolf, ter esse comportamento ético, esse comportamento moral, mesmo que Deus não existisse, mesmo que eu não acreditasse em Deus. E, veja bem, ele dá o seguinte argumento, porque ele vai dar alguns argumentos que nós podemos adotar em nossa vida diária. Veja bem, um, eu procurar me tornar o mais perfeito possível e em amster do contrário. Então, veja, esse é um argumento básico que independe de qualquer religião. Faz o que te torna mais perfeito e evite o oposto disso. A ética dele passa a ser, então, com base no indivíduo e também com base na natureza, onde deve bastar a autoridade. Qual a autoridade? A autoridade da razão. E, tá, o dever e direito, como coisas importantes para Wolf, estão assim, interrelacionadas. Eu não tenho como pensar, segundo Wolf, em um direito sem estar vinculado a um dever. Para todo direito que eu tenho, há um dever a cumprir. E isso é importante. Se a gente for pensar hoje, então, na nossa sociedade, todas as pessoas reivindicam N direitos, mas esquecem. Esquecem dos deveres. Se eu tenho direito a alguma coisa, eu também tenho um dever vinculado, uma obrigação vinculada a esse direito. e também ele não apresenta ainda nesse contexto da moral, da ética, uma regra de conduta social. Desde que nós podemos desenvolver da seguinte forma, faça tudo que possa para contribuir com o bem-estar geral, a manutenção da ordem pública e a prosperidade comum. Então, tudo que você puder fazer nesse sentido, faça. Então, assim, ele dá uma geral no que seria a moral e a ética, mesmo que Deus não existisse, mesmo que nós não tivéssemos os Escritos Sagrados. E qual seria a finalidade da filosofia para o Wolf? A finalidade da filosofia é atingir a felicidade, a nossa felicidade. Obtermos essa felicidade como? Segundo Wolf, isto é possível. Por meio do conhecimento. O conhecimento, mas qual o conhecimento? Conhecimento, claro, aonde temos ordem e uma disposição regular. Veja, uma pessoa, como todo filósofo, extremamente racional. Então, é mais do que normal que ele vincule a felicidade à busca e ao encontro desse conhecimento. Prosseguindo, ainda em Wolf, a questão importante que, segundo ele, todo o real, tudo que é real é racional. E tudo que é racional é real. todo o conhecimento, segundo Wolf, há, no entanto, de possuir uma origem sensível. Ele, como eu falei ainda há pouco, ele não aceita a existência das ideias inatas, aquelas ideias que já nascem comigo. E, não só aqui é um ponto de ruptura com outros dentro do racionalismo, como também cabe mencionar a questão do Leibes. nós temos em Leibes a harmonia pré-estabelecida, eu já expliquei em outro vídeo. Imagine, a partir daquela divisão que o Descartes faz de corpo e alma, resistência e recostas, você tem o corpo e a mente não se comunicando. O Descartes há de argumentar que por meio da grândula pineal vai haver essa comunicação. O Leibes, por sua vez, vai nos falar que é como se fosse corpo e mente, dois relógios construídos por um relogioeiro muito bom, Deus. E o corpo e a mente são dois relógios que marcam exatamente a mesma hora, sem errar um segundo que seja, mas um é a causa do outro, o outro não é o efeito deste. Então, seria assim com esse paralelismo que o corpo atuaria em relação à mente, um não sendo causa do outro. A princípio, o Wolff há de aceitar essa teoria, mas há um concentro suoso em relação aos estudiosos que tende a ir abandonando um decorrer dos seus escritos. Pois bem, o Wolff também há de dividir o conhecimento, todo o conhecimento que nós podemos ter em três níveis, que ele vai chamar de o nível da História, Filosofia e Matemática. Por favor, por História eu não estou me referindo à História Moderna, à História enquanto Ciência, essa disciplina que você possa fazer um curso na faculdade, receber um bacharelato. Não. A história a qual o Wolff pensa, como ele usa o termo, estaria vinculado aos fatos, os fatos observados. Então, a parte factual seria a parte histórica. Então, a essa parte histórica me resta o conhecimento dos fatos. É isso que o conhecimento e a história segundo o Wolff me traz, o conhecimento dos fatos. Na Filosofia, eu dou um passo adiante, eu vou para a razão, eu vou para os porquês em causa. Então, eu tenho porquê que aquele fato ocorreu, a razão do fato. Então, eu tenho o conhecimento das razões. E na Matemática, eu tenho o conhecimento da mensuração, da quantidade, vou medir o fato. Então, seriam esses três níveis. E, no caso, em particular da Filosofia, Teórica, eu também posso dividir a Filosofia Teórica em três partes para cada um dos entes que serão estudados, os três entes que nós conhecemos. E quais são esses três entes? São Deus, e como é que vai se dar a ciência do estudo de Deus? Por meio da teologia natural. Qual é o segundo ente? É a alma, a alma humana. E quem há de ser a ciência que vai estudar a alma humana? A psicologia. E o terceiro ente? São as coisas materiais, são os corpos. Cabendo, então, a ciência da física. Veja, quando eu falei em teologia, que foi teologia natural, eu estou me referindo não à Bíblia, aos escritos sagrados, e sim àquilo que eu posso inferir por meio da minha razão e da observação da natureza. com relação ao conhecimento que eu possa ter de Deus por meio de observar a sua criação e por meio da minha razão. Então, seria uma teologia natural. E quando eu falo que a psicologia estaria estudando a alma, e por essa alma eu estou entendendo também o pensamento, estou entendendo o meu pensamento, a minha mente, e não pensem que é basicamente uma alma imortal. também. Mas é aquilo que me faz ser aquilo que eu sou. Então, essa é a minha alma que seria estudada pela psicologia. E tudo mais que está em relação aos corpos, à física. Então, a segunda é a filosofia é de se mostrar como um saber, um saber organizado e baseado no exame racional dos conceitos sempre. e toda verdade, César e Alcolfiou, há de se originar sempre, sempre, sempre de uma verdade anterior, de uma verdade precedente. E até chegarmos às duas verdades primeiras, segundo Wolf. São, verdade, dois princípios importantíssimos na sua filosofia, que seria o princípio da contradição e o da razão suficiente. Vamos dar uma explicada aqui. Para nós, filósofos, e aí estamos entrando na lógica, nós podemos falar em quatro leis ou quatro princípios do pensamento. Dois propostos por Aristóteles e outros dois por Leibniz. Aristóteles nos há de propor o princípio da contradição ou da não contradição. Eu, particularmente, gosto mais da expressão não contradição. E também o princípio do terceiro excruído. Leibniz, por sua vez, há de nos propor o princípio da identidade dos indiscerníveis e também da razão suficiente. Vamos para os etapas. Primeiro, em Aristóteles. O princípio da não contradição em Aristóteles, na verdade, vai significar que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Algo ou é ou não é. Se Sócrates é mortal, ele não pode ser imortal. E o princípio do terceiro excruído, ele nos diz justamente isso. É um cumprimento ao princípio de não contradição. Enquanto o princípio de não contradição diz que eu não posso dar predicados opostos para o mesmo sujeito, no terceiro excluído eu teria um meio termo. Eu teria um alguém, um Sócrates, que não é nem mortal, nem imortal. Ele é um pouco mortal, ele é um pouco imortal. Então, a não existência desse terceiro excluído ou é uma coisa ou é outra. No princípio da identidade, o Leibs, A é igual a A. eu sou eu mesmo, eu não posso ser eu e ser outro. Se uma determinada coisa, um determinado ente, possui todas as propriedades, exatamente todas, uma por uma, de um outro ente, na verdade, não são dois entes, não são duas criaturas, é uma só. Se você possui todas, exatamente todas as propriedades, é um, não são dois. Então, o princípio da identidade, A é igual a A. E o princípio também do Leibs, da razão suficiente, nos diz que toda coisa, seja, qual for, tem uma causa, então tem uma causa única que a faz existir. Então, esta é a causa, é a razão suficiente da sua existência. Segundo, o campo da filosofia, do estudo da filosofia, há de abarcar, há de englobar, é tudo que seja possível. E o possível é o que não é contraditório. Se algo não fere o princípio da não contradição, então esse algo é possível. E também, veja bem, o campo da psicologia está vinculado ao estudo das causas e dos modos de cada coisa que, de cada uma dessas possibilidades de existência, ou seja, a razão suficiente. Vamos ver melhor esse princípio da não contradição e da razão suficiente. Imaginemos, por exemplo, uma mesa quadrada. Então, se eu tenho uma mesa quadrada, é possível eu ter uma mesa redonda. É eu pegar essa mesa quadrada, cortar as pontas e dentro dessa mesa redonda eu posso fazer, desculpe, dentro dessa mesa quadrada eu posso fazer um círculo. Então, eu passo a ter um círculo. Então, é possível, não há uma contradição de uma mesa quadrada eu passar a ter uma mesa redonda. Isso não confere o princípio da não contradição. Mas, não significa que a mesa redonda exista. Eu posso ter somente uma mesa quadrada. Eu posso não ter recortado as pontas dessa mesa quadrada e transformado ela numa mesa redonda. Então, algo não ferir o princípio da não contradição significa somente que esse algo é possível, mas não significa que esse algo exista. E, para tudo que é possível e para tudo que existe, nós teremos sempre uma causa, um modo, e esta causa é a causa suficiente da sua existência, a causa suficiente da sua possibilidade. E toda a filosofia do Wolf vai estar vinculada ao princípio da não contradição. Veja bem, os demais princípios segundo o Wolf eles ficam vinculados mais num nível inferior ao princípio da não contradição. O primeiro princípio segundo o Wolf é o da não contradição. Depois dele você tem os demais. E, segundo o Wolf, baseado nesse princípio da não contradição, todo julgamento que nós fazemos significa você excluir um predicado, porque tem um sujeito e uma qualidade, uma qualidade que é o predicado desse sujeito. Uma afirmação com relação ou negação com relação a esse sujeito. Então, se eu afirmo algo, o seu oposto, ele é falso. Todo juízo, todo julgamento, ele tem obrigatoriamente a exclusão do oposto desse julgamento. Então, julgar é excluir também o oposto do predicado que eu estou afirmando. E para finalizar, segundo o filósofo Wolf, o princípio da não contradição está na base de todo o conhecimento humano, na base da filosofia, e ele propõe uma filosofia baseada não somente na razão, mas também na experiência. Ele procura proporcionar a união da filosofia com as certezas matemáticas e com a observação do cotidiano. Então, veja, é uma fusão. Como eu disse, o princípio da não contradição é muito importante para o Wolf, está na base não só de sua filosofia, mas de todo o conhecimento humano. e o Wolf propõe em sua filosofia uma junção entre a razão provinda da filosofia, a quantificação, a mensuração provinda da matemática, e também a observação dos fatos. Então, o conhecimento deve se aproximar o mais possível das verdades matemáticas, dos princípios estabelecidos pela matemática. Então, essa seria a busca do conhecimento humano, do conhecimento filosófico. O que o torna esse filósofo muito interessante e traz uma profundidade que os séculos futuros hão de trabalhar. Pois bem, esse é Christian Wolf. Lembro que você visitando os meus blogs Ser Escritor e Comportamento Crítico encontrará um texto de minha autoria sobre esse filósofo, condensão dessas ideias. O link está no meu site doutorcivelho.com e, por favor, se você gostou, dá o seu like, deixe um comentário e se inscreva no canal. No mais, tudo de bom, até mais, até mais, pessoal, até o próximo vídeo.